Fala galera, beleza? Eu sou o Nando começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vim estrear um novo quadro aqui no canal que é de perguntas e respostas. Pergunte para o Nando que eu vou fazer um vídeo e responderei a sua pergunta aqui, frente a frente, ao vivo, com vocês, fechou? Por que eu resolvi trazer esse quadro para o canal? Por dois motivos. Um, que esse quadro eu sempre quis trazer, não sei porque eu nunca trouxe, mas eu sempre quis trazer, então agora é a hora. E o segundo motivo que realmente fez eu dar start foi porque eu recebi esses dias um comentário em um vídeo meu que um inscrito falou assim, Nando, você vê todas as perguntas que a gente faz? Por que você não responde todo mundo? Bom, vamos lá. Sim, eu vejo todas as perguntas que vocês me fazem no meu canal. Por que eu não respondo todo mundo? Porque eu tenho muitos vídeos no meu canal e não tem como responder todo mundo e outro problema, muita gente fica perguntando exatamente o que eu falei durante o meu vídeo. Eu fiz o vídeo para esclarecer as dúvidas e aí o pessoal pergunta a mesma coisa e aí realmente eu me recuso a responder porque a resposta está no vídeo, é só assistir. Fechou? Então vamos lá, é um vídeo bem... vocês vão ver que é bem real, sem edição. Eu vou tentar ser eu nesse vídeo respondendo as coisas de uma forma bem real para vocês, sem personagens, sem nada e é isso, fechou? Então é o seguinte, esse primeiro vídeo eu separei algumas perguntas do meu canal como um todo. Então eu fui vendo as últimas perguntas que foram feitas e eu selecionei de alguns conteúdos assim, sabe? Aleatórios, não tudo do mesmo conteúdo, para a gente diversificar bem. E nos próximos vídeos vocês podem comentar aqui nesse vídeo mesmo que eu vou pegar essas perguntas daqui e eu tento respondê-las para vocês, fechou? Então vamos lá. Primeira pergunta que vai ser respondida hoje do Heitor Lemos 9909, que é uma pergunta sobre o assunto de ciclismo, sobre bicicleta. Ele comentou no vídeo, né, quando eu comprei a minha Censo Famílio Nova, ele perguntou o que aconteceu com a Velox. A Velox era a nossa antiga bicicleta do canal. Heitor, é o seguinte, a Velox, meu pai bateu nela com uma caminhonete, ele meio que passou por cima, ele prensou ela entre a caminhonete e um portão. Na época eu desentortei ela inteira, pedi para um profissional, né, reformar ela inteira, ele reformou, tem os vídeos aí no canal, só que eu perdi a vontade nessa bicicleta. E essa bicicleta eu estava sofrendo com uma questão que ela não aceitava upgrade. Por exemplo, ela não tinha freio a disco, só que ela não tinha nem suporte para colocar, nem no quadro, nem na suspensão. Então se eu fosse querer, por exemplo, colocar um freio a disco, eu tinha que trocar o quadro e a suspensão. Então não era viável, era muito mais viável eu vender essa bicicleta e comprar uma nova, e foi o que eu fiz. Quando eu comprei a Censo Famílio, eu vendi a Velox, peguei um preço legal nela, ela estava novinha, principalmente depois que eu reformei, e eu fiz tudo, né, sempre dava manutenção sempre da melhor forma possível, então eu vendi e comprei a nova. E o que eu falo da Velox? É uma bicicleta excelente, custo-benefício, na época custava tipo 800 reais, ela era toda de ferro e tal, mas aguentou pra caramba, quantas trilhas, quantos passeios que a gente fez, eu achei que ela não ia aguentar, aguentou muito, uma bicicleta sensacional, recomendadíssima. Então foi isso que aconteceu, eu não aceitava upgrade, eu precisava de uma coisa um pouquinho melhor, eu queria, não é que eu precisava, eu só queria uma coisa um pouquinho melhor, ela me atendia muito bem, mas foi embora. Bom, próxima pergunta. Essa pergunta aqui é sobre o assunto que eu mais recebo, pergunta, exatamente essa pergunta que eu mais recebo aqui nesse canal, que é do João Vitor 7629. Parou com automodelismo, irmão? Bom, então é o seguinte, João Vitor, parei por enquanto, pra sempre, não, por enquanto, o que eu quero dizer? O automodelismo foi o que deu início nesse canal, muitos vídeos que a gente começou, esse canal aqui foi começado assim pra gravar automodelismo. E o que aconteceu? Eu era uma criança, eu sonhava em ter um automodelo, não era algo que era possível, só que quando eu abri o olho era uma coisa que se tornou real, eu aderi ao hobby, a gente conseguiu comprar um carrinho a combustão, eu achava que não era financeiramente acessível pro meu nível social, e a gente comprou, e aquilo era o meu sonho, a gente comprou o primeiro carrinho a combustão, depois eu sonhava com a Revo, trouxe a Revo, a Revo era tipo o carrinho, o carrinho mais top que tinha na época, só que, João, o dólar explodiu, e o automodelismo no Brasil foi se acabando, as coisas se tornaram muito caras, e os grupos sumiram, a gente até fez parte aqui de um grupo de competição, a P1RC Racing, que era numa cidade próxima, a gente ia todo final de semana lá brincar, só que na época também, eu comecei com a faculdade, eu tinha aula de sábado, que era o dia que a gente ia brincar, então isso foi afastando, também tive uns problemas, eu ganhei uma vez um campeonato, e deram umas punições que eu vejo que não era devida, e eu ganhei o troféu de segundo lugar, perdi três voltas, e eu estava três voltas na frente do segundo colocado, então isso me desanimou um pouco, mas enfim, parei, mais por conta da faculdade mesmo, mas paramos com o automodelismo, a partir daí, eu segui como um brinquedo, não mais pra competição, só um brinquedo, só que se tornou muito caro, então nem pra brinquedo não dá, então hoje, pelo que eu vejo, ou a pessoa tem grana e compete mesmo, com coisa top, ou ela brinca com brinquedo, igual o WL Toys que a gente comprou, ele era um automodelo, meio brinquedo, se divertíamos muito, mas, eu não sei, pra mim, ficar só brincando com automodelo, também não é mais legal, eu perdi essa vontade de ter um carrinho de controle, entendeu? O que eu gostaria, sendo honesto pra você, o que eu queria muito, era comprar de novo uma Revo 3.3, só que entra naquela, tá muito caro e não tem peça, então se eu comprar, mesmo se eu for pra outro país, buscar ela, trazer, não vai dar pra ficar pondo pra moer, porque se quebrar, você não tem peça, então seria um item, tipo esse helicóptero aqui, de estante, de enfeite, é legal ter, mas pôr pra moer, igual era antigamente, não tem peça, não tem como, eu vou lá, vamos supor, se o dinheiro já não fosse o problema, que é problema, que tá tudo muito caro, mas se não fosse problema, não tem peça disponível, então esse que é o BO do automodelismo hoje, então quero comprar novamente uma Revo, sim, mais pra frente, nova na caixa, tal, tal, mas não sei se isso vai acontecer, quando que vai acontecer, entendeu? Enfim, próxima pergunta, na verdade é um comentário, do Alexandre Rosa, consultor imobiliário, 1905, ele comentou no vídeo do golpe, do golpe que eu quase perdi minha moto, aquele golpe da OLX, bom, em resumo aqui, ele colocou que quase aconteceu com ele também, o cara disse que comprou um terreno que devia 20k pra outro, e minha moto estava vendendo a 18, o cara viu, bom, enfim, não vou ler tudo, porque o que eu gostaria de trazer pra vocês aqui nesse vídeo, e deixar um aviso muito claro pra vocês, é cuidado com golpe online, eu quase tomei esse golpe, eu quase perdi minha moto, e nesse vídeo do golpe da OLX, foi um vídeo que explodiu no YouTube, muita gente assistiu, e todo dia eu recebo pergunta, recebo comentário do pessoal falando que caiu em golpe, ou quase caiu em golpe também, tem muita gente que comenta assim, ah, mas, vocês são tontos, que só cai tonto, galera, não, todo mundo, uma hora, ou outra, infelizmente, vai cair num golpe, tá, seja você, uma pessoa inteligente, se você se achar inteligente, cara, você é o, perfeito pro golpista, a hora que ele achar uma brecha, na sua, no seu narizão empinado, é a hora que você se lasca, então, abaixa a bola, presta atenção, porque hoje é golpe em cima de golpe, o dia inteiro, é em cima de casa, é em cima de terreno, é em cima de carro, é em cima de ônibus, é em cima de caminhão, é em cima de tudo, 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 então, vocês estão vendo pelo que eu estou passando, eu até, eu tomei o golpe de um celular, esse eu não caí, que era o da moto, mas eu perdi um celular, comprei um iPhone, gastei 3 mil reais e perdi, até hoje, isso aí está na justiça, está correndo, e em resumo, no Brasil não temos lei para isso, e eu me lasquei, e todo mundo que está caindo em golpe, está se lascando, porque a justiça não faz nada, não procura o golpista, eu tinha todos os dados da pessoa que me deu o golpe, nome, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, endereço, e a justiça não conseguiu fazer nada com essa pessoa, nada, está para sair o resultado da minha ação, eu vou trazer o resultado aqui final para vocês, mas não vai dar nada, eu já vi isso aí, já caí na minha realidade, infelizmente é uma verdade, não caiam em golpe, porque se você cair, vai acontecer igual comigo, é nós mesmo que vamos perder, que ninguém, ninguém vai fazer nada por nós, essa que é a realidade, então cuidado, e não queira dar uma de bonzão, que é só burro, cai, que não sei o que lá, porque todos vão cair, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, tomara que você, se você nunca caiu, que você nunca caia, se você já caiu, tomara que você nunca mais caia de novo, mas é muito propício, ainda mais hoje em dia, tá? Bom, próximo assunto, vamos falar aqui de um vídeo, que foi do Polo, do nosso carro, que a gente gravou bastante aqui para o canal também, que foi quando eu coloquei o LED no farol, ele acusou um erro no painel, que a Philips, que era a lâmpada que eu coloquei original, dizia que não ia acontecer esse erro, aconteceu, e aí o Danny Boy, 976, falou assim, amiguinho, é só fazer VCDS, resolve rápido, Danny Boy, é o seguinte, por que eu não fiz o VCDS ainda nesse carro? Na minha cidade, eu tenho um problema muito grave com mão de obra, principalmente para esses flufluzinhos de carro moderno, por que eu quero dizer flufluzinho? Porque é uma coisa que, meio que, digamos assim, é uma coisa nova no mercado, né, você trabalhar com isso aí, e tem poucas pessoas que trabalham com isso na minha cidade, e quem trabalha, pô, enfia a faca, enfia, né, gostoso, então assim, esse serviço custa dois mil reais para fazer aqui na minha cidade, então é ridículo esse valor, não dá, eu me recuso totalmente a pagar um valor desse, para fazer um VCDS no meu carro, eu acho que ridículo, né, enfim, eu achei outras pessoas em cidades vizinhas, que fazem por duzentos, trezentos reais, aí beleza, até dá para pagar para ele fazer, e por que eu não fiz? Porque um amigo meu, que trabalhava como, numa indústria automotiva, ele deu um susto em mim, ele falou, ó, quando você faz VCDS, a princípio parece que não é nada, mas você fode com o carro de uma forma brutal, porque, ele explicou tudo certinho, não sou da área, ele é da área, ele trabalha numa, né, uma, a gente trabalhava junto numa empresa que fazia peça automobilística, tá, uma empresa internacional, blá, 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 e é mais da área dele, essa parte de elétrica, eu sou engenheiro de produção, ele era mais da parte da elétrica, então ele entende do que ele está falando, e eu não quis nem bater boca com ele, se ele falou que faz mal, eu fiquei com medo de fazer, não fiz, e não sei se eu vou fazer, dava, eu acho que eu deveria fazer, mas sei lá, eu fiquei com medo a partir disso, então, é isso. Bom, próxima pergunta, foi no vídeo de quando eu comprei, esse helicóptero aqui, né, e o Daniel, Fialho 11, me perguntou, muito massa, você lembra o nome da loja que comprou? Sim, eu comprei lá no Paraguai, na Gaba Hobby, foi na cidade da Oeste, é bem na divisa ali, Foz do Iguaçu com o Paraguai, e é uma loja muito conhecida, essa loja era gigante, eu já comprei várias vezes nela, comprei acho que várias coisas lá, recomendo bastante, né, para o pessoal que quiser ir para lá, para o Paraguai, é uma loja bem legal, só que é do Paraguai, eles não enviam para o Brasil, ah, não dá para comprar no site? Não, tem que ir lá buscar mesmo, e é isso, então, tomem cuidado com taxa, na hora que vocês forem importar, fiquem cientes, que vocês podem ser parados lá na alfândega, né, enfim, né, aí é para cada um, mas, lá no Paraguai, Gaba Hobby, conhece outro lugar que vende? Não, também, se vender, não manda para o Brasil, pelo tamanho da caixa, aí que o pessoal fala, que eu estou vendendo esse aqui, né, aí eu estou pedindo basicamente o valor que eu fui lá buscar e trouxe ele, e aí o pessoal fala, ah, mas é caro, beleza, se você não acha caro, é, só pegar o carro e, primeiro que não tem mais, hoje um helicóptero desse lá, você vai pagar, não desse, né, a versão mais moderna, mas você vai pagar cerca aí de 10 a 15 mil, e tem que ir lá buscar, então, se eu pedir 7 nesse, o pessoal reclama, então, fica aqui, está lindo aqui de enfeite, e eu vou usando até, sei lá, enfim, está aqui, se vender, aí eu vou lá e compro um de 15, só que daí se eu colocar por 15, não vem me encher o saco, falando que está caro o negócio, não estou falando diretamente a você, Daniel, é porque tem uma galera aí, né, que está enchendo o saco, fica falando de valor, porque tem pessoal vendendo por 2 mil reais um desse aqui, fica à vontade, só que se quebrar, se despedaçar no ar, que eu sei que tem muita tranqueira por aí, enfim, não tem nada a ver com isso, e não fale mal da máquina, que a máquina nova é excelente. Bom, vamos lá, última pergunta, a gente vai falar agora de aeromodelismo, aeromodelismo, bom, foi num vídeo que eu coloquei assim, nunca mais uso o flaperon em nenhum avião meu, que foi uma queda que eu tive com um Tucano, né, essas quedas assim, galera, esse aviãozinho de isopor, não quebra muito não, só descolou ali um trem de pouso, deu uma danificadinha, coisa boba, e aí eu fiz e tava gravando na época, né, postei esse vídeo, aí, arroba Sofia, Lorem Pereira Nunes 6532, colocou assim, ó, o flap fica muito brusco demais nessa chave, que era uma chave de bater e abaixava, coloca no potenciômetro, aí você dosa de acordo com a aérea, então assim, só pra vocês entenderem, o flap é uma parte da asa do avião, que abaixa atrás, aumentando a sustentação da asa do avião, fazendo com que ele pose ou decole com menos velocidade, e na função, no controle meu, eu coloquei numa chavinha, tipo on-off, quando eu batia nessa chavinha, ele abaixava por um nível e ficava ali, e o que ele quis dizer aqui, pra me colocar num potenciômetro, numa chavinha que você regula, igual um ventilador de teto, então conforme você ia virando a chavinha, ele ia abaixando aos poucos o flap do avião, eu entendi o que você quis dizer, e você tem razão, mas não é por isso que esse avião caiu nesse vídeo aqui, é porque em vez de usar flap, eu estava usando flaperon, o que que é isso, pra quem não sabe, então essa função do flap, o avião na asa, alguns tem flap, mas todos tem o aileron, ou quase todos, tem avião também que não tem, mas enfim, o aileron é o que faz o avião rolar, e o flap é o que faz ele voar mais, ter mais sustentação, essa palavra mais ideal, bom, nesse caso aqui, como eu não tinha flap, eu coloquei uma função que usava o aileron, que é o de rolar, na função de flap, só que isso não funciona, não funciona na teoria, e não funcionou na prática, por quê? Quando você ativa a função do flaperon, e os dois ailerons do avião descem, você chega próximo do ângulo crítico, eu não sei qual que é a palavra mais ideal, pra mim explicar isso pra vocês, é que na minha cabeça, aí já é uma coisa muito clara, eu não sei se eu vou conseguir explicar bem, mas vamos lá, o avião ele tá com a sustentação máxima, ele tá na velocidade mínima que ele consegue ali, pra voar, então ele tá no limite dele, lutando pra ele voar, com pouca velocidade, a partir do momento que você tenta, rolar ele pra algum lado, a hora que aquele aileron, que já tá pra baixo na função de flap, ele sobe, toda a sustentação daquela asa, ela acaba de uma vez, então assim, deu uma corrigidinha, ele acaba a sustentação e bico no chão, então assim, é por isso que essa função não funciona, não funciona na teoria, não funciona na prática, não faça isso, não recomendo, e se você viu essa função em algum avião, que ainda faça, que consiga voar com o flaperon, que dê certo essa função, não faça, não faça, porque vai uma hora mais cedo, mais tarde, vai dar merda, quem recomendou isso pra mim, ativar essa função, foi um aeromodelista, hoje eu tô estudando pra piloto, e já passei na NAC tudo, isso aí não vem ao caso agora, mas hoje eu posso dizer, não tirei ainda, não peguei minha certificação, não fiz aula prática, mas na teoria eu sou piloto, e hoje, conversando com pilotos, isso não funciona, então tomem muito cuidado com o que você escuta de aeromodelista só, e de piloto de avião, porque a teoria, não tem como realmente isso aí dar certo, e não deu, e tá comprovado, beleza? Bom galera, então é isso, acho que o primeiro perguntas e respostas tá chegando ao fim, mas fiquem à vontade pra fazer as perguntas que vocês quiserem nesse vídeo aqui, que aí futuramente nos próximos vídeos eu trago pra vocês aqui no canal, fechou? É um vídeo que eu gosto de fazer, vocês veem que eu sou bem real, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, não quero me colocar em personagem nenhum, vou tentar sempre responder de uma forma real pra vocês, falar a verdade das coisas, e é isso, fechou? espero que vocês tenham gostado, se puder deixa o like, e isso também é bem importante, porque esse canal nosso, sendo verdadeiro pra vocês, ele tá falido, o YouTube não divulga pra ninguém, o canal, né, cada vídeo que eu posto aqui no máximo tem uma sem visualização de inscritos fiéis que a gente tem, vocês que realmente gostam do canal, mas então, se vocês puderem dessa força, não é pra mim, é pro canal, pro canal voltar a crescer, hoje eu faço isso aqui pra vocês, porque eu gosto, financeiramente eu não ganho nada, é muito pouco, eu não posso falar que eu não tenho ganho, mas é muito pouco, então se vocês puderem fazer alguma coisa pelo canal, deixa o like, quem não é inscrito, se quiser se inscrever e fazer parte aí, sejam bem-vindos, e até o próximo vídeo, qualquer pergunta então, que for feita aqui nos próximos vídeos, a gente responde pra vocês, fechou? Um grande abraço a todo mundo, e até o próximo Perguntas e Respostas, falou, valeu, a nós, e fui!